Quando ela pare de se trouxar, pelo amor de Deus, me dito que não posso ficar uma hora dentro, não. Que massa demais, vem cá. Vem cá, olha, olha. Hoje, isso eu faço na mão, só que lhe dá, não é? Pai. Pai, bate uma fogueira. Vai, que tá? Vou botar a minha cheia de prega, fica ficando. É aí, não fecha o olho. É nóis não. É nóis não.